Abra a janela Deixe o sol entrar Um novo dia Há de começar Parar de reclamar do que passou Levanta a cabeça e pra frente vai Um novo tempo virá Nunca pare de sonhar Pois quem parou já perdeu O mundo é todo seu Acorde e vamos lutar Perdemos tempo Tentando reclamar E o mundo girando Só para nos mostrar Que tudo tem a hora e o lugar Se acaso não for hoje amanhã será Um novo tempo virá Nunca pare de sonhar Pois quem parou já perdeu O mundo é todo seu O mundo é todo seu Acorde e vamos Um novo tempo virá Nunca pare de sonhar Pois quem parou já perdeu Pois quem parou já perdeu O mundo é todo seu Acorde e vamos lutar 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 Acorde e vamos lutar